Olá pessoal, hoje eu vou jogar aqui o Yo-Kai Watch Get Up Right Now Vamos começar do zero, bom aqui minha conta principal que eu não vou fazer sério Bom, pode ter vídeo no meu canal, mas é sério que eu só vou começar agora Um fantasma misterioso aparece, preciso da sua ajuda, me ajude Você quer me ajudar, sim Parabéns meu nome Whisper, e hoje eu vou me ajudar Você vai realmente me ajudar? Então vamos começar Primeiro, me diga seu nome E siga as instruções Você pode fazer o tutorial Ótimo Tô gravando um vídeo Tá Ótimo Você é um menino ou uma menina? Tá, não Escreve o seu nome Vou botar Que queita Eu vou botar só queita Já vou Voltei Então vou voar É que... Eu vou botar o nome de Keita Porque eu vou escolher os de banho Porque eu vou escolher os de banho outra vez Eu vou escolher os de banho outra vez Você ganhou o Yokai War Então vamos começar o mais rápido que possível Voltei Você irá receber alguns personagens para montar sua banda Mas antes você precisa conhecê-los O que foi a banda? É... Dolinquentinho Vogoleu Agora Fábia Você ganhou o Lv1 Você ganhou o Lv1 Você ganhou o Abara Fábia Lv1 Você ganhou o Lv1 Você ganhou o Lv1 Você ganhou o Lv1 Que ótimo Agora você precisa formar sua banda Que tal escolha o seu personagem principal? Tem 3 opções Keita Khan Ok Bom, como eu falei Eu vou escolher o de banho Porque essa aqui é a conta do Nathan Do Keita Keita Khan Então vamos lá Tem certeza? Sim Você ganhou o de banho Lv1 Que ótimo Então Deseja fazer o tutorial? Sim, tá Vou fazer o tutorial de novo O senhor não está conseguindo É o que é santo Deve estar desligado ali Ou vai ver Está aparecendo aí Android e AP O que foi É dele também Não, mas tem que ser dantas Ah, vou ter Achou? Não, o mole que estava aqui em cima Que comecei Pode estar Pode estar Quer tentar mais uma vez Você fez bem Acho que estava espliculado para ver de um jeito diferente Que ótimo Dessas pás Olha o tamanho desse aqui Dessa pá Eu estou apertando aqui na tela Porque eu não estou ligando Porque está ficando mole o negócio É por causa que só tem uma pessoa É porque só tem uma pessoa Não Ah, ele não pode ficar sem não O que é isso? O que é isso? Eu acho que é uma luz. Não tem a luz pra ela. 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 Parabéns. Vou fazer um bom tutorial. Deseja repetir. Ah, o que? Possibilidades. De graça. Aí eu mandei pra ela... Ah, eu posso tá falando as coisas que ele tá falando tudo errado. Nem ligo. Eu acho que o que eu apertei. Eu não sei. É até que ficou preto. O vídeo não é feio que não. Acho que eu tenho bonito o frio. Realmente, esse músico não é fake, não é lista Eu não conhecia Eu não conhecia Eu não conhecia Eu não conhecia Eu não deixei a roupa, Tiago Um ou dois meses, divido Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não, não Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL